O cineasta Glauber Rocha não sabia, mas no dia 26 de outubro de 1976 ele acumularia mais uma polêmica em sua vida rodeada de celeumas, principalmente em seus últimos dias. Naquela manhã havia morrido o pintor modernista Emiliano Di Cavalcante. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal dedicado à discussão de assuntos sobre história da arte, estética e cinema, além de todas as humanidades no entorno desses campos do conhecimento. Este canal, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre doutor em estética e história da arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Se você é novo ou nova por aqui, já vai logo aí se inscrevendo, badalando a sineta para receber nossas notificações. Deixe o seu joinha e deixe seu comentário aqui embaixo também, além de compartilhar com os seus amigos, suas amigas, que certamente vão enriquecer esta teia de ideias. Muito bom, pessoal! Então, hoje nós vamos entrar naquele assunto que é muito importante neste ano de 2022, porque tem a ver com o centenário da Semana de Arte Moderna. Não é um Conversas Cruzadas, esta série de lives que eu faço aqui no canal, discutindo vários assuntos que parecem assim distantes entre si, mas que na realidade tem muito em comum. Se você quer assistir a essas lives que estão aqui na playlist, é só clicar e eu vou deixar aqui para vocês conferirem depois. Este vídeo, na realidade, é a oportunidade da gente conhecer um pouco desses assuntos que vão, na verdade, se entremeando quando a gente fala de grandes artistas, grandes gênios da nossa arte, do nosso cinema, que em algum momento se encontraram, mesmo que não necessariamente tenham se conhecido. Muito bem, Emiliano de Cavalcante, não é? Este pintor maravilhoso também era músico, estudou música, nasceu no Rio de Janeiro e foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo. Na realidade, a ideia principal de um evento que pudesse reunir todos aqueles novos artistas, jovens poetas, pintores e pintoras e assim por diante, partiu exatamente dele. Porque o de Cavalcante, embora tivesse nascido no Rio de Janeiro, veio para São Paulo em 1916 para estudar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, na USP hoje. E ele, enfim, ele já era um ilustrador, já fazia alguns trabalhos no Rio de Janeiro, para a revista Fonfon, por exemplo, e aqui em São Paulo também atuava de maneira freelancer, fazendo ilustrações para jornais e para revistas. Ele frequentava o círculo de artistas e de escritores ali no centro de São Paulo, principalmente na livraria O Livreiro. E era amigo de um autor pré-modernista, autor do livro Canaã, que é um livro bastante conhecido na nossa literatura pré-modernista, Graça Aranha, o maranhense Graça Aranha aqui em São Paulo também. E o Graça Aranha tinha uma inserção na elite paulistana daquele momento. Então, o Di Cavalcante, querendo, de alguma forma, ampliar o seu raio de atuação, conseguir maior visibilidade com os seus desenhos, a sua arte, foi procurar o Graça Aranha, tentando promover um encontro de artistas contemporâneos, poetas, pintores, que seria realizado nesta livraria O Livreiro. E o Graça Aranha, então, pensou, bom, esse tipo de evento merece algo maior e melhor, mas é preciso que haja um investimento para que isso aconteça. Então, eu vou falar com os meus amigos. E foi falar com Paulo Prado, da família Prado, família paulista, bastante tradicional, donos de terras, de plantação de café, enfim, a elite que, uma das elites, uma das famílias da elite que estariam por trás, de fato, da Semana de Arte de 1922, realizada em fevereiro daquele ano. O resto é história. A gente sabe que o Paulo Prado, que era um homem viajado, diferente de outros membros de sua família, que eram mais preocupados ali com a administração dos negócios, ele ia para a Europa, ficou muito tempo morando na Europa, conheceu eventos literários, eventos de pintores, eventos de teatros, enfim, ele era um homem cosmopolita e trouxe tudo isso para o Brasil, na medida em que foi um dos financiadores da Semana de Arte de 1922. A partir disso, a carreira de Di Cavalcanti, assim como dos outros envolvidos ali na semana, a saber, Mário de Andrade, Tarsila, Anitta Malfatti, enfim, a gente sabe como a Semana de 1922, de certa forma, revolucionou aí a continuidade das artes no Brasil, embora cheia de reservas, etc., que não venha ao caso aqui. Um dia eu faço um vídeo sobre essas idiosincrasias da Semana de Arte Moderna. Fato é que Di Cavalcanti completa a sua bela e produtiva vida no dia 26 de outubro, quando falece no Rio de Janeiro. E o seu velório, então, foi alocado no saguão principal do Museu de Arte Moderna do Rio, no MAM-RJ. Acontece que naquele momento também estava no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, outra figura importantíssima de grandes revoluções artísticas e estéticas, sobretudo na arte cinematográfica. Eu estou falando de Glauber Rocha. Um dia eu ainda vou falar aqui um pouco sobre como você pode acessar a cinematografia do Glauber, como entender esse cineasta tão complexo. Mas se você quer ter uma profundidade maior sobre a obra do Glauber e a importância dele para o cinema brasileiro, dá uma olhada aqui embaixo, no link que eu estou deixando, para o meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Lá eu dou várias masterclasses de duas, três horas de duração. Nós temos mais de doze horas de conteúdo lá, contando toda a história do cinema brasileiro. E uma dessas aulas, uma dessas masterclasses, é justamente sobre Glauber Rocha, do começo ao fim. Glauber também faleceu bastante jovem, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O Glauber, no final dos anos 60, havia entendido que aqui no Brasil ele já não poderia mais produzir o cinema revolucionário dele, o cinema destacado, despojado. E além disso, a ditadura militar estava de fato ficando cada vez mais arrochada, principalmente depois do ato institucional número 5. O Glauber então vai fazer aí um tour, um auto-exílio pelo mundo. Passou por diversos países, tentando viabilizar seus projetos, filmou no Congo, filmou na Espanha, filmou na Itália. E em 1976 retornava para o Brasil ainda sob grande desconfiança, porque ele havia dado uma declaração em 1974 ao jornalista Zuenir Ventura para a revista Visão, afirmando que a resposta para os problemas políticos e ideológicos do Brasil estava justamente no general Golberri do Couto e Silva e no sociólogo Darcy Ribeiro. Essa declaração foi mal digerida naquele momento e o Glauber, que era tão incensado pela classe artística nacional, passou a ser então esculhambado. Ele foi proscrito até pelos próprios amigos até o final da vida dele, inclusive em 1981. Morreu precocemente aos 42 anos de idade. De qualquer maneira, ali naquela manhã do dia 26 de outubro de 1976, o Glauber estava no escritório da Mapa Filmes, que era a produtora que ele havia ajudado a fundar lá nos anos 60. Quando ele soube da morte do Di Cavalcante, imediatamente ele pegou o diretor de fotografia, Mário Carneiro, grande diretor de fotografia, e mais uma pequena equipe rumou para o Museu de Arte Moderna, onde o Di estava sendo velado. E lá ele já chegou sem mesura alguma, descarregando os equipamentos do carro, entrando ali no saguão, montando luz no meio ali do velório, com a família do Di sem entender nada. E ele dizia, o Cinema Novo veio prestar a sua homenagem ao grande Di Cavalcante, aquele que de fato soube construir a identidade do brasileiro nas artes plásticas. E é verdade, o Di Cavalcante, embora com um traço sempre bastante heterogêneo, ele tinha uma característica muito forte ali ligada ao expressionismo europeu, mas sempre tentando buscar a identidade brasileira no negro, no caboclo, no índio, e assim por diante. Então o Glauber deixou todo mundo estarrecido, o que está acontecendo aqui, e começou a filmar, dando ordens ali, começou a dirigir o Mário Carneiro com a câmera na mão para que filmasse o cadáver do Di Cavalcante e para que mostrasse as pessoas ali, tentando, na verdade, documentar algo que seria depois transformado no curta-metragem, que eu já vou falar daqui a pouco. O grande problema é que o Glauber nunca pediu autorização para ninguém da família para entrar assim, num arroubo, aquele velório. Isso é um pouco desrespeitoso, claro, né? E pior ainda, ele começou a fazer uma panorâmica do cadáver de Di Cavalcante ali dentro do caixão, e quando a câmera chega no rosto, o Glauber tirou o véu que cobria o rosto do cadáver do pintor Di Cavalcante, aquilo imediatamente enfureceu a família, se sentiram invadidos e com razão, mas naquele primeiro momento não aconteceu muita coisa, né? O Glauber fez o que queria fazer ali, foi embora e depois filmou outras tomadas no próprio acervo do Museu de Arte Moderna com obras do Di Cavalcante, levou inclusive o ator Antônio Pitanga para interagir com as obras. O Glauber estava testando uma linguagem que ele aplicaria, de fato, de maneira bastante ostensiva no filme A Idade da Terra, que é seu último longa-metragem, né? Lançado em 1981, inclusive no ano de sua morte no Festival de Veneza, que rendeu, acho que talvez, o último grande problema, a última grande celeuma e polêmica da vida dele, um dia eu falo disso aqui, mas está no meu curso também, reforço, vai lá conhecer a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, tem uma aula completa de três horas de duração sobre o Glauber. Bom, com todo esse material que o Glauber reuniu, ele rapidamente montou e realizou o curta-metragem de, ou de Glauber, ou ainda ninguém assistirá o formidável enterro da tua última quimera, não ser a ingratidão, esta pantera, que foi sua companheira inseparável. Que cabalcante, título do filme, ninguém assistirá o formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão, aquela pantera, foi a tua companheira inseparável. Filmagem de causa espanto irrita família e amigos. Jornal do Brasil, quinta-feira, 28 do 10 de 76, primeiro caderno, página 15. Este é o título, são versos do poeta Augusto dos Anjos, olha só a antropofagia cultural que o Glauber está propondo aqui. Augusto dos Anjos, olha só, que publicou eu e outras poesias em 1914, pra mim, é o maior poeta da língua portuguesa no Brasil. Em Portugal, é Fernando Pessoa e seu heterônimo de Álvaro de Campos, mas no Brasil, Augusto dos Anjos, pra mim, é o maior. E essa edição especial, todos os livros que eu cito no canal, eu coloco no link único aqui embaixo, essa edição especial, eu ajudei a constituir, saiu recentemente, agora, não faz muito tempo. De qualquer maneira, esse curta-metragem, o que que é? É um registro, o Di Glauber, é um registro muito pessoal do Glauber ali dentro do velório, depois passando pras obras do Di, intercalando, e também se colocando um pouco na posição de um marginalizado da cultura, porque Di Cavalcante ali no final da vida dele era, sem dúvida alguma, um pintor renomado, mas aquela verve toda lá do modernismo parecia um pouco arrefecida. E talvez o Glauber tenha tentado se colocar em pé de igualdade, porque ele também estava, de alguma forma, ostracizado por conta das declarações ao Zuenir Ventura. Esse curta-metragem, ele foi pra Cannes, foi enviado pra Cannes, ganhou o prêmio de melhor curta-metragem, mas foi embargado a partir de mais ou menos 1977 ou 78, passou a ser proibido em território nacional, justamente por ordem judicial a pedido da família de Di Cavalcante. Esse filme em território brasileiro é proibido até hoje, é óbvio, óbvio, que hoje em dia você encontra na internet grande artista, grande cineasta, responsável por toda a minha formação inicial em história do cinema brasileiro, com suas obras, com seus trabalhos. O Glauber depois ainda, depois do Di Cavalcante, ainda se envolveria em outras polêmicas, envolvendo, por exemplo, Walter Lima Jr., que era cunhado dele, quando da morte acidental e trágica da irmã, né, Anessi Rocha, que tá no livro Riverão Sussuarana, que é o romance que o Glauber escreveu e publicou em 1978, e nós entendemos que o Glauber no final da vida dele estava bastante confuso com toda a situação que ele via no país, fora do país e dentro da sua própria poética. Não obstante, o curta-metragem de Glauber é uma obra-prima porque mostra, de fato, talvez, o final de uma grande geração de modernistas, com a morte de um de seus principais agentes e como esse modernismo influenciou, sobretudo, a geração de cineastas que surgiria a partir de meados dos anos 1950. Se vocês quiserem ter mais informações a respeito dessa história maravilhosa, de novo, acessem a minha aula, o meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que lá eu dou muito mais detalhes. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se não gostou, pode deixar também o dedinho para baixo. O importante é que você interaja com a minha teia de ideias, se inscrevendo no canal, se já não for inscrito ou inscrita, badalando a sineta, deixando comentários e compartilhando isso para a gente aumentar a nossa rede e educar o algoritmo. Nos vemos na quinta-feira com mais um Nafta Cine. Beijos, até lá!